O escândalo alemão foi o seguinte Os generais alemães Pelo que falaram agora Eles usaram aquela ferramenta Webex E eles gravaram Falaram que queriam Deram um mole Também Tem trouxa e truco até canta Você vai usar uma ferramenta dessas Ah bicho É bem simples Vamos lá Onde estão os melhores hackers Do mundo Resposta na Europa Oriental Tá na Rússia Tem cara na Ucrânia Na Letônia O alemão pediu Cazaquistão Nesses cantos aí Os melhores hackers do mundo Coreia do Norte Coreia do Norte Não tá na Europa Oriental Mas tem Tem uns caras bons lá Pensamento dos alemães Deve ocupar o leste É o Lebensraum É a volta do Lebensraum Essa que é a verdade Essa gente nunca deixou de ser Tão ditado na guerra Que diz isso É arranhar a pele do alemão E começa a aparecer Esses caras nunca deixaram de ser Nunca deixaram Nunca deixaram Se o Pantera Se o Pantera For o melhor tanque Tá pra sair um vídeo meu Sobre isso daí Eu acho que deviam ter parado No Pantera Fizeram o Tigger Que o Tigger Talvez tenha sido O melhor tanque Da Segunda Guerra Mundial Tem gente que fala isso É um negócio difícil de fazer Cara Quantos Tigres você faz Esse é que é o problema Esse é que é o problema A filosofia do Arte da Guerra É essa Cara Eu não faço aquele vídeo Elaborado Cheio de firula De figurinha E bababá De frufru Vídeo cheiroso O cara passa até O cara passa até Perfuminho No vídeo dele Fica maior Ó a firulagem lá Ó a porra não Cara O vídeo do Arte da Guerra É bruto Só que quantos vídeos saem Esse é que é o problema Cara Quantos vídeos saem Do Arte da Guerra Às vezes numa semana Vai vendo É um vídeo brutaço Mó acabado Só tem o cara falando Mas te joga umas verdades Na cara Que você sai daqui E fala Pô cara Então é isso Essa é que é a realidade Na minha opinião O alemão fez um projeto Excelente Eu vou falar Se chamar Stug 3 O Stug 3 Eu vou mostrar pra vocês Ó Havia uns vídeos Com o Flamengo de Jesus Cristo E outro com o Flamengo de Malmé E tem cara lá Com a foto Do Soleimani Cara É uma loucura Ó Quer ver Isso aqui ó Ó Ó Esse bichão aqui Ó O Stug 3 Ou até o Manstein Participou do projeto dele Era um carro barato Fácil de fabricar Eficiente Era um caça-tanques Eu acho que foi uma das soluções ideais Dos alemães O Stug Agora eu quis partir Pra coisa mais complicada E aí Ferra tudo Tem as motos Barulhentas Também Tem essa toda É um canal Um canal Um canal Vietcong Cara O que é isso? É um canal Um canal